Percepção harmônica, software SMD Jack Lima, 6 de outubro de 2022, 11 e 18. Nessa versão final, teremos de primeira ajusta até décima terceira maior. Vamos ver? Primeira ajusta. Quinta ajusta. Décima maior. Nona maior. Décima segunda ajusta. Quarta aumentada ou quinta diminuta. Oitava ajusta. Quinta ajusta. Décima primeira aumentada. Terça maior. E para finalizar, quinta aumentada ou sexta menor. Apenas dez perguntinhas. Então isso aí foi um pouco do software SMD Jack Lima. Percepção versão harmônica, dia 6 de outubro de 2022. Até o próximo vídeo. Um abraço. Percepção harmônica, software SMD Jack Lima, 7 de outubro de 2022, 12 e 33. Percepção final, de primeira ajusta até décima terceira maior. Terça maior. Quinta ajusta. Quinta ajusta. Décima maior. Quinta aumentada ou sexta menor. Sexta maior ou sétima diminuta. A belíssima oitava ajusta. Décima terceira maior. Nona aumentada ou décima menor. A belíssima oitava ajusta. Décima terceira maior. Maravilha, dez perguntinhas. Então foi um pouquinho aí da percepção harmônica, software SMD Jack Lima. Até o próximo vídeo. Um abraço. Percepção harmônica, software SMD Jack Lima, 8 de outubro de 2022, 13 e 39. Versão final, de primeira ajusta, décima terceira maior. Décima terceira maior. Terça maior. Segunda maior. Segunda menor. Oitava ajusta. Sétima menor. Quinta ajusta. Décima terceira menor. Segunda maior. Segunda aumentada ou terça menor. E nona aumentada ou décima menor. Ok? Apenas algumas perguntas. Então esse foi a percepção harmônica do software SMD Jack Lima. Até o próximo vídeo. Percepção harmônica, software SMD Jack Lima, 10 de outubro de 2022, 10 e 2. Versão final, de primeira ajusta, décima terceira maior. Quinta ajusta. Nona menor. Nona aumentada ou décima menor. Quinta aumentada ou sexta menor. Terça maior. Décima segunda ajusta. Décima primeira aumentada. Primeira ajusta. Sétima menor. Quarta ajusta. E aí tá legal, né? Somente 10 perguntinhas. Então foi aí um pouquinho da percepção harmônica. Software SMD Jack Lima. Até o próximo vídeo. Décima terceira menor. Sexta maior ou sétima diminuta. Nona menor. Décima maior. Sétima maior. Décima terceira maior. Terça maior. Segunda menor. Primeira ajusta. Sexta maior ou sétima diminuta. E segunda maior. Essa foi a percepção harmônica. 11 de outubro de 2022. Nona aumentada ou décima menor. Sétima menor. Décima maior. Nona maior. Nona maior. Sétima menor. Segunda maior. Décima maior. Primeira ajusta. E quarta ajusta. Até o próximo vídeo. Sétima maior. Quarta aumentada ou quinta diminuta. Nona aumentada ou décima menor. Quinta aumentada. Quinta aumentada ou sexta menor. Primeira ajusta. Décima segunda ajusta. Décima primeira aumentada. Décima terceira menor. Décima segunda justa Quarta aumentada ou quinta diminuta Até o próximo vídeo